Olá amigas e amigos deste canal que é só alegria Pessoa hoje eu vou animar vocês pra passear um pouquinho de vivo E o celular com o marido começou a tocar Acontece tudo na hora, gente, calma aí Pronto, eu cheguei Arca o céu do céu, vamos lá Olá amigas e amigos deste canal Um canal que é só alegria Agora vai, gente, agora eu consigo filmar Acho que é a quarta vez que eu tô tentando filmar E agora vai Esses são meus filhos, gente Misael, Ali e Luiz Miguel Dá um tchauzinho aí, gente Iiii, tudo tchau Eeeeeee Gente, vou levar vocês pra passear comigo Vou levar vocês, vou fazer uma cumprinha de... Uma cumprinha, assim... Preciso comprar um barbante que uma cliente encomendou Encomendou um jogo de banheiro Mas ficou faltando o porta, papel higiênico de bancada que ela havia pedido depois Então eu preciso ir lá comprar Então eu preciso fazer uma cumprinha de barbante Preciso comprar a embalagem Que mais, tirar foto, gente Pra fazer lá o cadastro Pra tirar lá a carteirinha, né? Que eu falei pra vocês Da artesã Mas... Isso vocês vão acompanhando no caminho Tá bom, gente? Meu esposo está aqui ao lado Um pouco tímido Mas por isso não vai aparecer no... No vídeo Mas chega de conversa Daqui a pouco eu chamo vocês Pra gente poder... Comprar junto as coisas, tá bom? E... Roda a vinheta! Pronto, meninos e meninos Cheguei aqui No mercado da minha cidade Opa, calma aí E vim aqui pra poder comprar o que eu preciso Agora eu vou pegar o Euro Roma Tem Euro Roma vermelho? No fio 6 E duas agulhas também, por favor 1.75 Porque eu perdi as minhas agulhas Duas? Agulhas, duas, por favor Então, gente Eu costumo usar o barbante Piratininga Gosto muito deles Porque daí eu compro em casa, né? Lido do conforto do meu lar Tranquilinho, pelo site Só que como eu disse A cliente havia encomendado comigo O jogo de banheiro vermelho Deixa eu ver aqui Deixa eu filmar assim Ela tinha encomendado comigo O jogo de banheiro vermelho Com o cru E acabou Aí quando foi Depois ela me pediu Porta papel higiênico de bancada Só que como eu tô sem vermelho Como eu tô sem vermelho Aí eu peguei E vim aqui comprar da Euro Roma Aqui, ó Tá vendo? Aí eu vou levá-lo E durante a semana Eu vou ver se eu faço a compra Já dos barbantes Que eu estou acostumada a usar Que daí eu já compro de vários De uma vez só Então, por enquanto aqui é só isso Eu vou pegar o barbante E as duas agulhas E bora lá Que daqui a pouco tem mais Tá bom? Já volto Bom, gente Agora eu saí de lá Tô indo Tô indo lá pro centro Preciso comprar Fita Minha fita acabou Tem que comprar também As embalagens que eu falei Tirar foto E eu tô querendo ver o preço do tripé pra câmera Eu tava pensando em comprar pela internet E às vezes eu acho que é mais barato, sabe? Mas a gente tem que pesquisar, não é mesmo? Então eu vou pesquisar Dá uma olhada É Ah, Deus abençoe Muito obrigada É Então eu preciso pesquisar os preços Dá uma olhada aí Ver Se compensa Porque se compensar Eu vou comprar aqui Não vou comprar pela internet, não Porque tô necessitando, né, gente? Mas aqui eu jogo rápido Aqui no centro eu vou Terminar as coisas logo E bora pra casa Porque tem muita coisa pra fazer E tá um friozinho aqui, gente Ah, eu tô de blusa Tá um frio, mas tá gostoso Então Rumo a compra As compras Vou comprar as embalagens agora Acabei de comprar Consegui comprar o tripé Só que não deu pra filmar pra vocês Encontrei bem baratinho 20 reais Achei que compensou Mas não vou conseguir mais ficar filmando aqui Começou a serenar Não vai dar pra ver Bem fininho Pelo menos na hora que eu tava lá fora Bem fininho Bem fininho Bem fininho Aí chegando em casa Eu mostro pra vocês As coisas que eu comprei O barbante e tudo mais Tá bom, gente? E as embalagens E tudo e tudo Então até daqui a pouquinho E eu já volto Fui! Bom dia Paz do Senhor, pessoal Gente Por que que eu estou dando bom dia? Porque eu não consegui terminar esse vídeo No mesmo dia em que eu fiz as compras O tempo deu uma mudada E daí Não ficou ruim pra gravar Eu cheguei muito tarde Cheguei praticamente a noite aqui em casa E ficou escuro demais pra gravar Então eu tô fazendo agora pela manhã Só pra poder mostrar mesmo o que eu comprei Eu disse que era muito pouquinho, né, gente? Então aqui, ó Eu comprei, né? O tripé que eu falei pra vocês Aí Legal porque ele é flexível, né? Então Posso colocar em qualquer lugar Aqui, ó Tá vendo? Olha lá Legal, né, gente? Então é bem bacana As duas agulhas que eu comprei Né? 1.75 Porque pra pano de prato Eu gosto de usar 1.75 Não vai dar pra ver o número, eu acho Porque... Deixa eu ver Acho que deu pra ver, ó 1.75 Comprei duas O barbante O barbante está aberto Porque, como eu disse Eu tinha uma entrega pra fazer hoje E daí Eu precisei abrir Pra poder terminar Como eu cheguei tarde ontem Mas eu vou deixar pra vocês No final do vídeo A foto do Porto Poupa Higiênico Que eu já fiz Aqui estão As embalagens que eu falei Os saquinhos Eu acredito Se eu não me esqueci É 35 por 60 Eu uso pra colocar Panos de prato Né? Que às vezes A Cleide pede bastante Então eu tenho que pegar E colocar nesses saquinhos maiores Quando é menor Aí Quando é menos quantidade Daí eu coloco Em saquinhos menores E a foto Que eu falei pra vocês Que eu precisei tirar Pra fazer A minha carteirinha Que graças a Deus Também Já está sendo providenciado Mas eu vou falar isso Pra vocês Num outro vídeo Ó a foto, gente Ah! Que susto! Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Apesar da bagunça No começo do vídeo Mas É bem pequenininho Mas foi o que eu comprei É uma mini compra, gente Eu só comprei realmente O que eu precisava Tá bom? Gente, que vocês tenham um dia abençoado Em nome do Senhor Jesus Uma manhã abençoada Uma tarde abençoada Uma noite abençoada Em nome de Jesus Cristo Fiquem na paz do Senhor Jesus Que Deus os abençoe A paz do Senhor E foi! Fui! 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 Obrigado.